Música A região metropolitana do Recife concentra 32% da economia pernambucana. Isso significa que 25 bilhões de reais circulam todos os anos nestas 14 cidades do Estado. Mas tantas transações comerciais acabam gerando sempre insatisfações. No que diz respeito ao consumo, muitas pessoas acabam se sentindo lesadas, mas não sabem se defender de possíveis abusos causados por algumas empresas. Foi para lidar com situações como estas que foi criado o Juizado Especial Cível e das relações de consumo. As causas que mais nós temos aqui no nosso Juizado são as que envolvem ações contra empresas de telefonia, CELP, COMPESA, planos de saúde, empresas aéreas, defeito de produto e também temos as causas onde a pessoa tenta cobrar seu cheque, sua nota promissória que não foi paga. Temos também os condomínios com as taxas condominiais. Casos em que a pessoa é negativada indevidamente no Serasa SPC e buscam aqui a tutela para que seja retirada tais restrições e no final serão indenizadas ou não por danos morais. Um caso comum de problemas é a venda de telefones e celulares. No estado já são quase 11 milhões de aparelhos vendidos. Mas, vez ou outra, os consumidores enfrentam dificuldades com defeitos ou entregas, especialmente em negócios realizados fora das lojas tradicionais. Um exemplo clássico aqui que é o fato da pessoa adquirir um produto via telefone ou internet e não o recebe. Então ela busca administrativamente junto à empresa a devolução do valor pago. Se não obtiver êxito, vem aqui na justiça a juízação, que com certeza terá ganho de causa com a devolução do dinheiro e possivelmente uma indenização por perdas de danos, se assim entender. Legenda Adriana Zanotto